Olha que ideia boa pra você fazer toda a sua casa, de repente a sua empresa também, casa móvel e planejados Tem aquele jeitinho fácil, fácil, pra facilitar realmente a vida do cliente, pra poder pagar Pra poder ter o seu dormitório, sua cozinha toda perfeitinha do jeito que o cliente sonhou Com certeza, 100% MDF Isso é muito bom porque é qualidade na casa do cliente Qualidade total E como é que o cliente pode pagar? Olha, 12 vezes com a primeira pra 120 dias 12 vezes com a primeira pra 120 dias Ótimo 15 vezes com a primeira pra 90 dias, 18 vezes com a primeira pra 60 dias E ainda temos o consto card até 60 meses Ah, daí fica mais fácil ainda, né? Muito mais fácil E sabe o que é bacana? Aqui dentro da casa móvel eles tem um apartamentinho de 55 metros quadrados, certo? Pra pessoa já ter uma ideia como é um dormitório, uma cozinha, um banheiro, até mesmo uma lavanderia Todos os ambientes da casa Então venha conhecer, você vai se surpreender, o trabalho deles é muito bom Tá aqui a minha garantia E o endereço, vamos passar então É Rua Francisco Deiroso, 1945 Aqui no Chaxim Telefone 3344-8431 Também tem um site? Com certeza, casamobileplanejados.com.br Anotou? Então venha conhecer essa loja